Música Estamos no Cantinho do Mascote e hoje com uma dica sensacional pra você. A gente vai falar sobre pulgas e todo o transtorno que ela traz. Não é só coceira, inflamação, né? Aquela irritação que causa no cachorro, né, doutora Clare? Sim, além de todos esses transtornos que ele traz, a irritação do cachorro, de a gente ficar incomodado da coceira. Às vezes até alergia, né? Alergias que tem que ser tratada seriamente porque isso pode causar uma dermatite. Elas também transmitem vermes. 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 Então toda vez que um animal estiver com pulgas, ele tem que ser tratado pra vermes depois também. A gente trata pra tirar as pulguinhas e já dar o vermelho junto pra tratar. Porque provavelmente pegou um, vai ter o outro. Olha que interessante, aposto que você não sabia disso. Eu não sabia porque eu tratava a sua pulga, passava champozinho, né? Aquela pipetinha aqui na... E só, olha só, não é só isso. Não, não é só isso. Aí de repente seu cachorro começa a ficar cocôzinho mole, começa a sair um cocôzinho mais fedidinho, aí você vai ver que ele tá com verminho. Provavelmente pegou das pulgas, porque as pulgas transmitem verme pros cachorros. Pros cachorros, né? Sim. E essas medicações, né? Tanto pros vermes, quanto pra alergia, pra pulga, a gente encontra aqui na clínica também. Sim, encontra todos os produtos que é necessário pra ele ficar bem. Legal, muito bom. E atendimento sensacional. E uma aula sempre com a doutora. Então qual que é o endereço e o telefone daqui? Aqui é a Avenida Pascoal Ardito, 145 São Manuel, 3468 3412. Cantinho do mascote, o cantinho do seu pet. Traga-os pra cá.